Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá! Estamos em mais de uma quinta-feira... Quinta-feira... Quinta-feira aleatória, que virou uma quinta-feira de desafios! Uma quinta-feira aleatória aqui, né gente? Mas hoje vamos fazer um teste bem legal, que então vai ser... A gente... Testando aqui algumas marcas de lápis de cor no papel craft, tá bom? Gabi, eu acho que eu vou ter que me afastar um pouquinho de você. Tudo bem! E aí, pessoal, eu separei... Ah, eu tava vendo que não apareceu na capinha, né? Eu separei várias caixinhas de lápis de cor aqui, gente. Tô só me organizando aqui. Separei várias caixinhas de lápis de cor pra gente fazer alguns testes. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Fiz essa tabelinha aqui. Então eu coloco o nome do lápis. Aí eu vou colocar o branco. Aí as cores primárias, amarelo, vermelho, azul, o preto. E nessa última aqui, eu fiz até com um tracinho no meio, porque a gente tem observado que muitas vezes o lápis, né? Ele acaba tapando as linhas. Eu não sei se isso tá acontecendo porque é no craft ou por conta do material, né? Por conta do tipo do lápis. Então eu fiz assim com um tracinho e aí eu vou usar o laranja, porque o laranja foi a cor que eu mais tive dificuldade até agora pra trabalhar no craft, tá? Então eu vou passar aqui pra ver se esse laranja, ele vai tapar essa linha ou vai deixar transparente, né? Eu já andei conversando com algumas pessoas no direct que estão, dependendo da marca que estão usando, não estão conseguindo apagar a linha como eu tô fazendo no desenho do Natal ali, tá bom, gente? Entendi. Vamos ver quem tá por aqui? Vamos. Tá por aqui a Vivian Camimura, Rose Box Blog, Lê do Vale, Cris Bota Desenhos, Rosana Nascimento, Lê Ife, Bianca Vermil, Mãozinha Tenda da Arte, Eduardo Freire, Katia Coelho, Natália Prantes, Daiane Ortolani, Regiane Fagundes, Eduardo Freire, já falei, Rodolfo, Débora Bertoli, Ana Clara Calderon e muito mais. Leia Medio tá por aqui também, Clarice Dunder, Projeto Colorindo, Dilateixeira, Marcia Bressane, Cláudia Maciel, Isabel Gomes, Angelica Pontes, já vai o quê? Já vou começando aqui. Qual marca você escolheu primeiro? Escolhi o Super Soft, gente, porque a marca que a gente já tá trabalhando, foram vocês mesmos que me indicaram, né, eu gostei, eu acho que eu vou passando uma camadinha só assim, né, gente? Eu posso colocar metade dela com duas camadas pra gente ver. Eu pensei num testezinho assim bem simples, né, gente, mas se vocês tiverem outras sugestões a gente pode fazer nos próximos vídeos, tá bom? Aqui a Miriam Banhos, boa noite, perdi alguma coisa? O YouTube avisou agora, estava assistindo o seu vídeo com a Camila Cabral, me divertindo. Miriam, começou agora, fica bem tranquila. Começou aguarinha, aguarinha. Isto. Vem chegando, Fia, vem chegando aqui pra gente. Alê Nogueira, Vera Rocha, Flávia Vieira, Danicita, Pati Tampieri, Eveline de Paula, Rosely Santoro. Por que meu like está preto? Boa pergunta. O meu também? Mudou a cor? Mudou, era azul? Era azul. Não entendi, mas o meu também está assim. Rosely, fica tranquila. Vídeo que eu embora, os compactos, o Acrylex, o Marco Renoir, são ótimos neste papel. Não tenho, gente. Núvia Urbanet, chegou por aqui. Pintei errado. O que, Caroline? Ai, meu Deus, não era essa cor, era azul. Apaga, apaga. Me dá ligeiro, uma borracha. Cadê a tua borracha elétrica? Aqui. Fala mágica. O que aconteceu? Pintei errado, gente, perdão. Aff, Maria, Gabriel. Apaga bem? Apaga. E o pior é que eu nem tirei outra folha de teste, Gab. Eu confio em você. Nossa, que susto que eu tomei. Meu Deus do céu. Aqui tem que ser o azulzinho. Azul. A Carol está borracha de gente. Pela primeira vez na pandemia, fui no shopping procurar para o Crafty na Calunga. Fiquei passeando entre as prateleiras de lápis. E achou? A Carol adora fazer isso. A Carol vai no mercado ver lápis. Não, a gente vai só dar uma passadinha ali para ver se tem alguma novidade, né? E pior é que quando a Carol não vai comigo no mercado, a Carol fala, dá uma passadinha por lá e tira uma foto para mim e manda. É bem assim. Preto agora, né? A Ana Sousa está falando que o YouTube atualizou. Ah, que legal. Enora Brasil está por aqui. Ediane Almeida, Simone STR. Boa noite. Chegando agora, saindo de uma live e entrando em outra. Boa. Ah, que show. Vem que a memória está por aqui, sente essa Yuri. Mãozinha de treinagem. Faz um rabisco aí, meio degradê, que já é bem bom. Já dá para ver. Eu estou fazendo a metade dela aqui mais reforçada, tá? Vamos ver, gente. Quando for dando uma hora de live assim, a gente para, né? Para não ficar tão cansativo para vocês e nem para mim, porque eu estou vendo que eu vou ter que preencher muito quadradinho aqui. Aqui é a Lucimara Macoski que está falando. Qual é a melhor gramatura, papel craft para colorir? A melhor, a gente não sabe. O que a Carol está usando é a 180 gramas. E o papel é da marca Usapel. Isso, exatamente. Lady Booth, Miraculous, está por aqui. Ali, Lessa. O laranja, ele tem uma dificuldade, assim, de tapar a linha, né? Até o amarelo ontem eu estava vendo, eu consegui tapar a linha, mas o laranja... Por isso que eu estava passando o branco por baixo, sabe? Tá. Próxima cor, Gabriel. Vamos de... Faber aquarelável, gente? Sim, pois não. Preciso do preto aqui também, meu filho. Ai, meu Deus. Esse que você derrubou no chão agora, no caso, e quebrou a ponta. Eu não sabia que tinha um pretinho aí contigo. Ai, meu pretinho, Gabi, também eu vou precisar de um laranja aqui. Eita, tu faz dificuldade na minha cabeça. Esse aqui é laranja? É laranja. Como é que eu vou escrever aqui, escolar, gente? Vou colocar bem pequenininho. Faber, costel, escolar. Escolar. Aquarelável. Água. Água. Romana Pessoa. Boa noite, casal. Estou sumidinha, mas tenho assistido no gravado. Obrigado, Romana. Obrigada. Matheus Romulina. Pânico, gente. A Carol errou. A Carol não erra. Ela se equivoca. Olha, ele que diz, é o tu que está dizendo. Não, eu que estou me dizendo. O marido tem que falar isso, né? É verdade. É verdade. Para os maridos e para as esposas aí, a minha esposa nunca erra. Ela se equivoca. E as esposas e vocês também, tá? É um marido dourado, né, gente? E a vez que a Carol achou que ela tivesse errado... Olha a diferença, Gabi, do amarelo. Nossa. Tô com o aquarelável aqui, gente. Olha como dá a diferença. Que diferença. Gigante. Tu passou a segunda camada embaixo? Passei. Boa! Vívia, a minha mãe está falando que a borracha conquistou o coração dela. Gostou, né? A Vívia está com duas lá, Gabi. Pois é, preciso de uma pelo menos. Ela está com a... Uma ela deixa a pontinha mais fina, outra a pontinha mais grossinha. Hum, boa! Melissa Travaíno chegou por aqui. Lilian Couto, Andorra Brasil. Eu amo passear na Calunga. É bom demais, né? Alice Stilbe cheguei. Boa noite, Carol e Gabriel. Boa noite. Alice está que está maratonando nossos vídeos, Gabi. Hum... Ela vira e mexe e deixa recadinhos, assim, nos vídeos antigos. Obrigado, Alice. Projeto colorrindo. Acabei de ver a oferta do seu link da Amazon dos Lápis da Maped. Isso! Quem gosta de comprar na Amazon, não se esquece de passar pelos nossos links, que nos ajuda muito, gente. Ai, gente. Meu pretinho. Meu pretinho é falecido, Gabi. Eu vou ter que apontar ele ainda por cima. Meu Jesus, consegue? Vou ter que apontar, né, gente? Mas consegue apontar? É possível apontar ele ainda? Peraí, estou tentando. Só não quebra? Mais uma vez. Deu, já deu, já deu, já deu. Quebrei. Eu falei. Eu vou ter que pegar naquela outra caixa. Não. Estou dando um jeito aqui. Vai ficar só a mina. Ficou lindo, meu pretinho. Flávia Paiva, meu preferido nesse papel é o estado de aquarelável. Já vê o que o pessoal quer o próximo aqui, Gabi. Eu vou pegar o estado de aquarelável como próximo. Tá bom. Já que aqui quem falou foi a Flávia Paiva, eu já vou pegar ele como próximo. Tem uma pilha de lápis aqui na frente, minha gente. É, não vai dar pra gente ver todos, né, pessoal? Mas se ficar faltando muitos aí que a gente tenha vontade, a gente faz mais uma live uma outra hora pra ver outras marcas, né? Eu não tenho todas as marcas, assim, que vocês têm, mas aqui já dá pra ter uma ideia. É verdade. É verdade. Fica lendo um pouquinho os comentários, por favor, enquanto eu procuro as coisas aqui. Sim, senhor. Senão eu não consigo ler, eu fico preocupado. Porque eu perco os comentários. Até a live de vocês, eu achava que papel craft apenas era pra composição e colagem. Nunca tinha pensado em pintar nele. Sério, José? Nossa, eu tenho visto cada trabalho lindo no craft. Fica muito legal. Ele dá uma realçada nas cores, né, gente? Olha aí, pessoal, já dá pra ver a diferença, né? Do super soft e do aquarelável, tá? Eu não vou nem usar o comum, porque ou ele vai ser similar ao aquarelável, ou mais desbotadinho ainda. Vocês não acham? Ou vocês acham que eu tenho que fazer com o comum? É, o Gabi tá separando aqui os... Tô pegando... Como é esse aqui? Está ele é aquarelável. Vamos lá. Vai me dando os que você vai usando já pra guardar, senão vai ficar uma loucura de lá pra aqui. Ai, meu Deus, esse meu pretinho já pode ir pra caixa do... Do habituário. Não, tem um lugar que vem nele aqui, ó. É, agora é... Meu Deus, eu esqueci, estábler. Continua, né? Aqui já vai... Está... Meu Deus, como é que escreve isso, gente? Está é... Nossa, deixa eu ver na caixa. Está é... 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 Vamos lá. Uso crayola, tá bom. Já já eu pego crayola, lê. Carol, eu queria ver pelo menos uma cor de cada passando... Eita, mulher! Daí a gente não sai daqui desse review hoje, fia. Uma cor de cada passando em cima do branco. A gente pode fazer com laranja, de repente, né? Que o laranja é o que eu mais tive dificuldade, sabe? Por isso que eu escolhi o laranja pra passar aqui no final. Aqui o branquinho. Vamos lá pro amarelo. Já tira esse pozinho, né, gente? Olha que bonito ficou o amarelo, gente. Gostei. Deixa eu arrumar vocês aqui, peraí. Amarelo. Vermelho. Sua escolar tá separada aqui. Maira Caruso. Vamos usar. O pessoal que vem chegando, vem deixando um like aqui pra gente. Pra vocês não custa nada. Pra gente ajuda muitíssimo. E a gente tá sempre aqui pensando em trazer novidades. Gente, olha esse vermelho aqui, gente. Nossa Senhora. A gente tá sempre pensando em vocês, tentando ajudar, tentando trazer alguma coisa diferente pro canal. Agora um azul, gente. Mas o Gabi que tá separando as cores, né? E vocês já viram. Peraí que eu vou pegar aqui outro azul, gente. A Gabi pegou um azul marinho. Vou pegar um azul um pouquinho mais claro. Esse aqui, ó. Estadler tá bonito, né, Fabi? Aí, pra quem tá chegando agora, pessoal, eu tô testando aqui branco, preto e cores primárias. Só que metade pra baixo eu dou uma reforçada, assim. Pra gente ver como é que fica a cor bem fechadinha. Mas esse aqui, ó, só com uma camada já foi ficando bem bom. Bem bom. O pretinho. Boa noite, gente. Simone Galego, Carol, Teles, Vera Lúcia, boa noite. Oi, Neidinha. Cláudia Magalhães, já dei o like. Obrigada, Cláudia. Precisa dar uma conferida se vocês deram o like aí pra gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Matheus Molina. Viciado nas lives. Ai, que legal. Gente, eu gostei aqui desse Stadler, hein? O Stadler comum, pessoal, eu não vou também arriscar, porque eu não sou muito fã do Stadler comum, não, tá? Se vocês quiserem muito, daí a gente vê numa outra live, né, os lápis que a gente não usar hoje aqui. Eu tenho o Stadler comum, mas não sou fã dele, não, gente. Eu nem indico aquele Stadler comum, sabe? Aí foi o Stadler. Foi, pessoal. Vou deixar aqui. Deixa eu ver mais um aqui, gente. Vamos de Civo. Deixa eu pegar o Civo. Civo, que é um lápis, né, que a gente andou adquirindo recentemente. Muitos de nós adquiriram assim, bem na mesma época que eu, porque vocês compraram, me indicaram, eu fui lá, comprei logo em seguida. Então vamos lá, de Civo. Vou pegar aqui o azul, vermelho, um laranja, branco. O Gabriel tá cozinhando, gente, por isso que ele deu uma saidinha, eu fui lá ver as panelas, tá? E o amarelo. Civo, Vivid, Premium. Premium. Premium, aí. Vamos lá, branquinho. Faz só qual, Carol? Só o branco e o laranja. Tu não quer ver as outras, não? Tu acha que vai ficar muito demorado? Mas eu acho que dá, viu? Agora que o Gabi sentar aqui, vai mais rápido. Amarelo. Nossa, gente, esse Civo aqui, não sei, hein? Ele é muito bom no papel branco, mas aqui ficou que nem o Faber-Escolar. Pode beber fogo no macarrão. Senta aí, Gabi, com a gente. Voltei. Como é que tá aí os testes? Já fomos, o estado da Aquarelavo já foi. Agora estamos aqui no Civo. Hum! Azul. Nossa, quando a gente ia aqui, Vindinha, 170 pessoas acompanhando a gente. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigada, pessoal. O que o nosso chef está preparando hoje? Macarrão, gente. Só que eu deixei cozinhando enquanto a gente via. Gabi, pega aí também já o Lyra. O Lyra da Civo. O Lyra Groove. Isso, Lyra Groove. Agora aqui o... Hoje é o aniversário da Carol Nelly. Você dá parabéns pra ela? Não, parabéns. Feliz aniversário, Carol. Manda as felicidades pra você. Agora começa uma turma grande fazer aniversário. Ah, é, né? Novembro, dezembro, é. O que elas lançaram em dezembro? Um monte de gente. Um monte de gente? Gente, achei o comportamento do Civo aqui. Bem parecidinho com o Faber-Castell Aquarelavo, hein? É. Não sei aí pra vocês o que vocês estão achando. Agora vamos para o laranja. Depois você vai ter que falar qual é o amarelo mais amarelo aqui. Esse aqui é o amarelo mais amarelo. Gente, como é que ficou? Esse Civo. O branquinho dele tá aí. Vamos para o Lira Grove, pessoal. Preto. O azul pode ser esse. Tá faltando aqui o vermelho. Não, esse não é vermelho, beleza? Esse aqui é vermelho? Não, esse aqui é vermelho. Esse aqui é meio maranjo, Gabriel. O vermelho é vermelho que tem aqui. E olha que é solotônico. Eita ferro, gente. Qual dos dois que é vermelho aqui, pessoal? Deixa eu ver. Tá, vamos com esse aqui. Vamos lá. Agora é o Lira... Deixa eu ver como escreve Lira Grove. Com dois ossos. Lira Grove. O branquinho. O branco é sempre o que eu tenho mais. Lucas Henrique, acho que não tem muito a ver com essa live, mas como poderia falar... Mas poderia falar como melhorar na pintura com os lápis? Muito treino. A gente tem bastante vídeo aqui com dicas, com... É, muito treino, paciência, né? Trabalhar com lápis é paciência, gente. Amarelinho. Vermelho. Eu já vou lá falar com ela só um pouquinho. Policromos. A semana dele é um policromos. Vermelho que foi. Deixa eu ligar aqui, ela. Se não... Azul. Luna Maria. Azulzinho aqui, gente. Dá uma boa apertadinha aqui pra ficar parecendo bem. O pretinho. Claro, né, gente, que... É um pouco subjetivo também, porque depende de quem pinta, né? Mas já dá pra gente ter uma ideia aqui como os lápis vão se comportar. E o laranja. Voltei. E aí, quem tá achando? O Stadler é bom, hein? O Stadler, eu gostei também. O Stadler e Faber Super Soft. Agora, Gabi, eu acho que eu vou pra... O pessoal pediu aqui. Policromos, né? Policromos. Tá aqui embaixo. Isso. 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 Policromos. Branquinho. Amarelo vai ser tudo bem? Isso. Isso. Pode ser isso aí. Na sequência, o pessoal já quer o Prismacola pra ficar um do ladinho do outro. Tá. Amarelo. Tá bem também, gente. Marronzinho. Ver se tá aparecendo bem pra vocês aí. Marronzinho. Nossa, tô viajando dentro de vermelho. Prismacola. Prismacola. Prismacola tá aqui, ó. Tá separado e já posso. Tá. Azul. Azul. Nossa, é bem... É? Eu gostei. Tentou no guarda-lápis. O Gabriel tá tentando guardar os lápis ali, gente. Tá ficando muito lápis aqui em cima da mesa. Pretinho. Tocando tudo aqui, ó. Ó, o Ates conseguiu comprar o Scraft em folha avulsa. Ah, que bom! Bom pra testar é aí se gostar. É, se gostar. Eu acho ótimo isso. Gostei, gente. E um laranja. A Simone Stere gostou do Policromos também. Ai, o laranja aqui é pronto, gado. Pode guardar aqui os poli. Que agora eu vou pegar o Prisma. Prismacola, pessoal. O Gabriel tá enlouquecendo aqui. Ai, separando lápis, guardando lápis. Valendo os comentários. Mas comentários são contigo. Ai, ficou meio separado, mas você sabe que é junto, né, gente? Prismacola. Vamos lá. Ah, então, pessoal. Alguém me perguntou como fazer pra descobrir se o Prisma é o original ou não. Então, tem várias características no Prisma, digamos, genérico, tá? Uma das características é que o Prisma original, ele vem assim, ó, com duas cores de impressão. Ele tem o prateado e o preto na caixa, tá? E o genérico, ele vem com uma impressão só. Se eu não me engano, é só preto. Então, você pega duas cores ali, ó, e dá uma olhada na caixa se tem o preto e o prateado. Essa é uma das indicações, né? Outra indicação é justamente o lápis branco num papel escuro. Esse, o original, ele fica bem branquinho. O lápis genérico, ele fica super apagado como se fosse, assim, um lápis duro, assim, sabe? Um lápis desses aí que a gente tem no mercado escolar sem pigmentação, entendeu? Então, tu pega o branco e passa pra ver se vai ficar, assim, super branquinho ou não. É outra indicação também. Existem mais, né? Tem gente que consegue diferenciar até pela madeira, mas essas são duas coisas, assim, que só em visualizar, às vezes, até por foto, né? Por conta aqui da impressão do lápis, aqui no... Essa tinta aqui que eles colocam as referências, né? Ou então, tu pede, né, pra pessoa fazer um teste do branco ali, sabe? Já dá pra perceber, né? Mas aí teria outras coisas que também dá pra... Que ajuda, né? Esse amarelo aqui, esse amarelo também é laranjado, mas vamos lá. Eu só tô pedindo norma aqui, eu vou pegar norma aqui. Norma? E a gente tá falando tchurruco! Pessoal, que é um... Tá ligado com as amargurinhas. Esse aqui é o hielo normal, né? Não é o hielo. Eu não tenho, gente, o prisma genérico, porque se eu tivesse, eu poderia fazer uma comparação, sabe? Pra vocês verem. Mas eu acho que se vocês colocarem no YouTube, vai aparecer. Perdi o preto da mama? Vixe, Maria. Olha esse azul aqui, Gabi, como é pigmentado. Nossa! O meu deve ser genérico, por isso estão todos rachados, mas o meu não é e também tá rachado já. Legal, isso é... Acho que é uma característica dos lápis do prisma. Várias pessoas já falaram que trincaram, né? O meu é original e também tá trincado. A calaverina tá na moita. Acho que o meu é genérico. Tem muito defeito na madeira. Não, o prisma original também tem defeito na madeira. Essa reclamação da madeira é mundial, viu, pessoal? Eu já vi vários youtubers estrangeiros falando que estão parando de pintar com prisma color por conta da baixa qualidade da madeira. Porque se perde muito lápis, né? Por conta da madeira ruim. Na hora de apontar, vai cada vez mais estragando. Deixa eu tirar aqui. Eu peguei um laranja meio claro, eu acho, gente. Não tem problema. Mas olha como a diferença que ele fica em relação aos outros. Ele é quase que um giz de feira, né? Eu gosto muito. Vamos para o próximo? Norma! Vamos para o Norma e já pediram aqui o carandache, Maira Caruso. Carandache? Então acho que eu já vou colocar o carandache do lado aqui, né? Já que estamos numa onda de... O quê? Profissional. Lápis macio. Macio profissional. O que vocês acham, gente? Colocar o... Nos importados? É, mas ele vai ficar faltando, né? Vamos para o Norma. Vai o Norma que é a sequência que solicitaram aqui. Beleza. Norma. Ele dizia, ó, Maria, fui conferir meus prismas e são original. Ufa! Estela Cíntia de Oliveira Santos faz com o Tris Super Soft. Tu tem o Tris? Tenho. Ah, aquele Megasoft ali embaixo? Megasoft Cola. Gente, de forma geral, assim, todos estão indo bem. Conceição do Faber Aqua. Eu acho que todos estão se saindo bem. Ah, mas aqui, ó, o branco da Norma estava ótimo. Esse amarelinho aqui já ficou bem apagadinho. O Nogal apertando como é que são os Lira da Rembretto. Não tem, né? Não tenho. Só tenho o Lira Escolar. Diga. Perna Maria, me dá uma cuíra de colorir com essa pontinha do Prismacolor. Eu aponto logo. Ah, esses dos Megasoft são dois lados, né? Ah, o meu é. Não, não é todos não, Gabi. Não? É só esse Neon que é dois lados. Ah, entendi. Gente, eu estou quieto aqui porque eu estou procurando os lápis, tá, pessoal? Daniela de Oliveira está falando aqui. O preto mais preto. O Prisma é meu xodó. O Prisma é... O preto do Prisma é... É bom. Vidinha, tu vai ali nos comentários aí, por favor. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Aqui. Pra ficar organizado. O preto do Norma. Então, sigo o do Norma aqui, né, gente? Pessoal que vem chegando, não se esqueçam de deixar um like pra gente, confere aí se você está inscrito no canal, que aqui é uma doideira, né, Gabi? A gente faz... A gente pinta, a gente faz teste, a gente faz review de material. A gente até conversa. Hoje eu estou quieto, pessoal, porque eu estou escolhendo os lápis aqui, tá? Estou ficando bem doido aqui. Eu estou louco pra ficar conversando com vocês. Eu sou o laranjinho aqui, Gabi, pra nós do Norma. Ah, de verdade, peraí. Cadê o Norma? Peraí, pra eu deixar aqui. O próximo vai ser, então, o Tris? Sim. O Tris, depois a gente vai pro Carambrax. Isso. Isso aqui é um laranja vermelhado. Tu enxerga as cores melhor que eu. Quatrocentos. Pega lápis, guarda lápis. Pega lápis, guarda lápis. Pessoal, indo conferir os Pris na sessão originária. Se não quiser, não precisa guardar, Gabi. Eu guardo depois. Não, não. Meu Deus doido, eu vou ficar louco vendo um monte de softs em cima. Agora é Tris Megasoft, né? Tris Megasoft. Uma pad. Pedindo uma pad aqui. Quem pediu uma pad foi a Ana Souza. Ana Souza. Gioto. Uma pad, então, depois Gioto. Não, calma. Vamos com calma. Carandache. Temos Carandache no meio. Uma pad e Gioto. Isso. Esse daqui, não. Cadê o Tris? O outro separou ali. Faltou um azul aí, né? Faltou o azul aqui. Não, tá aqui, ó. Tá faltando o laranja aqui do Tris. Não, isso aí é da Norma. Bora, fio. Gente, botaram hoje no serviço. Ai, meu Deus. O Gabriel tá se confundindo tudo aqui dos lápis. Gente, vamos lá. Prato com o Tris, né? Depois tu vai encontrar lápis da Norma dentro do Tris. Lápis do Tris dentro do Carandache. Prisma Color dentro do Policromos. Ai, isso é uma festa de coisa. Gente, quem tá chegando agora, eu tô usando laranja também aqui. Porque o laranja foi uma das cores que eu mais tive dificuldade pra pintar no papel craft. E todas as outras cores eu percebi que a gente consegue apagar a linha, mas o laranja não, sabe? Eu peguei uma pede também, porque uma pede faltou. Uma pede tá por aí também. Não tá, não. Sério? Sério. É isso. Uma pedinha... Ai, ali, Gabi, ó. Uma pedinha não pode faltar. E eu tô enlouquecendo, gente. Bora lá. Já pega o... Não, agora eu vou pro Carandache depois. Carandache. Enquanto tu separa a mapete. É com o gioto, depois mapete. Tá bom. E vai cuidando a hora aí. Quando der mais ou menos uma horinha, a gente... Para que eu te passei a hora aqui. Isso. Porque senão vai ficar mega cansativo pra turma. Ainda mais se eu não lê meus comentários, gente. Eu tô desesperado. A gente lê tudo no gravado, Gabi. Não se preocupe. É ruim, né? Ficar sem ler. Qual desses você achou melhor, Carol? Perdonem esses tube. Por enquanto, eu tô gostando muito do Super Soft. Super Soft. Stabler Aquarelável. Gostei do Polichromos Prismacolor. E o branco da Norma aqui também achei que ficou ótimo. Mas, gente, na verdade, todos aqui dá pra pintar de boa, viu? É, parece pra comparar, né? Porque a gente... Tô fazendo com todos esses. Pra ter uma comparação, uma base comparativa pra... De repente a gente tem uma... Como a gente é novato em papel craft, né? De repente a gente tem uma surpresa boa, né? Com algum material bem... Sim. A Anne Silva tá pintando o Swiss Collar. É o próximo que vai ser o Carandache Swiss Collar, né? Isso. Agora, Gabi, tem uma coisa, né? Esse da mapedinha aí, tu tá pegando o comum, né? Porque, de repente, o Aqua seria mais legal ainda. Mas vamos de comum. Qualquer coisa a gente usa o Aqua num outro vídeo. Isso. 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 Mesmo uma pessoa que tá desesperada aqui do lado, gente. O Laranja Super Soft foi o único que cobriu a linha. O... Foi o que mais cobriu a linha mesmo. O Faber Super Soft foi mesmo. E nem o Prismacolor, que eu achei que ia cobrir bem, não cobriu tanto não, gente. Tá, beleza. Tris Megasoft foi, Gabi. Vou agora para esse aqui, ó. Você vai pro Carandache agora. Ou então pro Carandache, minha gente. A minha caixinha é essa da Swiss Color, né? Bora lá. Vou deixar assim. Não tem o azul royal na mapede aqui. Na mapedinha? É. Pode ser esse azul aqui, ó. De repente. Nossa, o branco aqui é legal, hein? Da... Carandache? Uhum. Foi. Branco. Vamos para o amarelo. Carol, nesse tipo de papel, o blender funciona bem? Então, eu também estava com essa curiosidade. Hoje mesmo ainda peguei um blender ali. Ia começar a fazer um teste, mas eu disse, não, deixa. Porque também vai depender do papel, né? Mas é outro teste que a gente pode fazer aqui. No fim, não testei. Porque eu comprei um blender novo, né? Comprei o blender da Derrick. Hum... Olha só, Vivian Camimura. Acho que vou fazer o mesmo... Esse mesmo teste aqui em casa para deixar guardadinho e lembrar quais são os melhores. Raiana Souza perguntando se já teve Lira Grover. Já teve, né? Já. Civo e Lira. Eu vou depois deixar um print, pessoal, lá no meu Instagram, tá? Nos meus stories. Uhum. Para quem quiser ver o papel inteirinho, né? Porque aqui no vídeo fica muito próximo. Não dá. Agora um azulzinho. E já o Garcia. Carandache? Até parei de comer pão com portadela. Vou assistir solenemente. Catia Dias está elogiando a sua letra aqui, que está muito bonita. A minha letra, obrigada. Givieira, eu gosto do Super Soft, Lira e Carandache nesse papel. Olha o Carandache, tá, filhos? Carandache aqui. Está mandando bem, hein? Olha só. Maravilha Mesquita, eu tenho uma pena tão grande de usar esses meus lápis da Carandache. Tem não, filha. Tem não. Vídeo com a memória pedindo de outro, são os próximos, né? Isso. Não, uma pede. Uma pede depois de outro, isto. Fabiana está elogiando aqui os Carandache. Que bonito o Carandache também. Pão de queijo da Joalim. Adorou o azul. Ficou bonito. Fechou bastante. Depois a gente também pode fazer, pessoal, uma rodada só com os tons pastel, né? Uhum. Os tons pastel, como vai muito branco, então acredito que eles tenham um bom desempenho aqui no craft, sabe? A Lúcia M está falando que os Carandache estão ganhando. É, né? Olha, e olha como fecha bem o laranja também. É. Por enquanto, ele fechou bem também. Ele e o Super Soft. É. O melhor preto foi o da Carandache. Falou a mãozinha tendo da arte. Carandache ficou show, mas a Carol carcou mais a mão. Carcou não, Jão? Tu acha? Não. Eu estou carcando metade. Metade do quadradinho para baixo. Olha só o prisma também, como ficou bom. Daniela de Oliveira aprendendo os seus Carandache para testar. Eu tenho. Tenho, mas não separei. Tá. Gente, e assim... Põe aí. Tu vai pegar agora os... O qual? Os Maped aqui. Mapedinho. Depois eu vou pegar de outro. Maped comum. Até vou colocar comum, porque eu acredito que o Maped Aqua possa ter um desempenho melhor, tá, gente? Não sei se eu vou achar os seus Carandaches. Carandache é numa latinha, Gabi. Ali mesmo onde tu tá com a mão. Aqui. Hum... Não. Esse aí é Stadler. Esse aí é Derring. Ih, isso achou. Ai. Então vamos lá, Mapedinha comum. Essas horas eu não vejo como você tem lápis. De Viena, acabei com meus brancos usando esse papel. Meu branco super soft tá bem pequeno também. Estela Cintia Oliveira Santos, preciso do Carandache. Deisele e Gonçalves, caro e Gabi. E quando você acha que tem pouco material, mas descobre que tem quase todas as marcas do teste. Jesus! Tamo lascada, Fia. Tamo lascada. Deixa eu ajeitar aqui. Ivete Pires. Aonde compraram o Carandache? Menina, esse Carandache aqui. Na Allbags se eu compraram, né? Nós compramos numa promoção que teve aí no meio da quarentena. Foi ali por maio, junho, eu não lembro, gente. E aí descobrimos uma promoção num aplicativo chamado Allbags. Estava bem em conta e nós... Um monte de gente aqui comprou. Nós acabamos com o Carandache da lojinha. Bionic. Bionic, gente, eu não vou fazer hoje, Gabi. Não dá. Não vai dar tempo, né? Porque Bionic tem que abrir cada caixinha pra pegar uma coisa. Não vai dar tempo. Vamos fazer o Gioto agora que vocês estão pedindo, pessoal. O Karate, né? O Karate, o Gioto, eu tinha separado o Reptime, Bic Evolution, Caraiola. Molim. Molim. Gente, olha, tem lápis aqui. Olha pra... Gabiela. Se eu ver uma pelaria. Gabiela, deixa meus lápis. Deixa meus lápis, homem. Miriam e banhes. O blender funciona bem, sim. Ainda estou colorindo o Halloween e estou usando o blender da Carandache. Está se saindo bem. Boa, Miriam. Obrigado. Lilian Couto está falando aqui dos escolares. Gostei mais do estado de aquarelável. É? Mais que o Super Soft? O Super Soft é. 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 Givera, olha, dava até pra fazer um teste, mas ia faltar os lápis de rico. Não tenho prisma e poli. Por enquanto, Givera. Não, filha. Mas estamos juntos aí. Se você não tem só o gílio, só o prisma e só o poli, você tem bastante lápis ainda, hein, meu filho? Qual que é agora, Gabi? Gioto. Gioto. Me ajuda a separar aqui, por favor. Tá, é, vamos, é, de Gioto comum, me dá o Gioto comum aí, Gabi. Ah, tem os dois Gioto. Sim, senhor. Nossa senhora. Sim, senhor. Por isso que eu queria fazer o da mapedinha aquarelável, que eu acho que o mapedinha aquarelável também ia se sair bem. O comum nem tanto. Gente, vou, meu, meu Giotinho aqui, ó, o Gioto comum é da versão antiga, tá? Quando eu escrevo comum, gente, vocês entendem aí que não é aquarelável. Ah, seco, né? É, seco, permanente, aí, como vocês quiserem chamar. Eu me acostumei chamar de comum quando não é aquarelável, tá? Espero que vocês me entendam. Gioto comum ou permanente, seco, sei lá. Deixa eu ver se é mesmo. É. Gioto Dias e eu, Gabriel. Nem sabia que existia tanto lápis, mas nem eu, Gioto Dias. Não, a gente começa a juntar, assim, aí, que vai vendo o quanto de material que tem, né? O Giotinho tá falando que ele gosta do Gioto, que acha próximo dos prismos. Vamos ver como é que ele vai se sair aí. O Gioto comum já tá se saindo bem aqui, gente. Hum. Jana, rapaz, e Gabriel já está igual meu marido. Quantos lápis você tem? Gente, eu prefiro não contar. Eu só sei o seguinte, eu entro aqui e mexo, pinto e saio. É verdade. Vê um vermelhinho aqui que eu não tô achando, tá aqui, acho que é esse. Incosto que você depois o azul, né? Azul já separei, deu preto aí pra mim e o laranjinho. É, gente, esse aqui é o comum, já tá se saindo bem, viu? Não tá ruim, não. Você usou o amarelo? Já. Mas não foi o amarelo mais forte, eu acho. Qual outro amarelo tem? Tem o amarelo mais amarelo, eu acho aqui. Peraí, peraí. Continue. Não, acho que não é mais que o laranjinho. É, eu imaginei que tu fosse falar isso. Pedi logo pro Gabriel separar os lápis pra mim. Foi sério. Já testou o Hobbit e Jeter? Também não. Também não, gente. A gente vai ter que continuar. É, a gente vai ter que fazer uma segunda série. Uma continuação, gente. Semana que vem nós vamos continuar na quinta-feira fazendo a série 2. Olha esse prechinho. Isso que é o comum, hein? Eu acho que o aqua vai ser mais legal ainda, Gabi. Elisema Maria, eu vou tirar o resto do gravado. Gostei demais. Muito obrigado, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Laranjinha. Boa noite, Elisema. Obrigada, viu? Ivete Pires. Eu acho muito seco os Faber Castel Eco. Tu não costuma usar muito o Faber que não é aquarelável, né? Não, eu sempre uso mais o aquarelável, gente. Carlos Júnior. Boa noite, pessoal. Meio que atrasaram, mas em tempo de ficarem um tempo com vocês. Que bom, Carlinha. Pode aguardar, por favor. Vivian Camimura, os maridos e esposas de vocês têm que ser iguais à minha. Que fala que não liga de eu comprar os lápis, pois sabe que me fazem bem. Exatamente. Aqui eu entro. Faz bem pra Carol. Faz bem pra mim. Todo mundo se diverte. Todo mundo fica feliz. Ai, gente, pra quê que vai incomodar, né? Poxa vida, uma coisa que a gente gosta tanto, não faz mal pra ninguém. Aff, Maria. É, não. É isso aí, Vivian. Dona Giovanna dando exemplo. Branquinho, pletinho. 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 Dani Coutinho, a Marita estava perguntando quanto eu tenho investido em material. Só que eu respondi que não sei. Não sei, não preciso saber, não preciso calcular, melhor não pensar sobre isso. Investimento suficiente pra me deixar feliz. Ó, a gente podia estar tudo, né, gente? E ir em psicólogo, psiquiatra e ir comprando remédio, gastando com isso, né? Já tá nos ajudando muito. Exatamente. É uma economia. A gente viria estar falando, compra agora, só quando eu vejo testes. Quero esse aí da Stalier. Stalier conelável é bom. A Carol gosta bastante. Esse meu aqui tá muito sem ponta. Eu tô até evitando de fazer ponta, mas tem uns aqui que tá demais, Gabi. É. Gente, tô na onda do... Que é o... Pega o outro. Uma nivela. Na onda do quê? Não sei o que, Gabi. Tô na onda do apontador da Molin, gente. É muito gostosinho de apontar com esse daqui. Tô testando ele, tô adorando. Axley, vai que eu tô chegando por aqui agora. Boa noite, Axley. Boa noite. Tchau, Garcia. Olha o jeito aí. Eu falo lápis excelente e baratinho. É, aí eu tô mandando bem. É, gente. Aqui o aquarelável, ele tá um pouquinho melhor. Mais vibrante no papel, sabe? É, um pouco mais macio, eu acho. É, ele é mais macio. Eu não sei se vai aparecer essa diferença pra vocês. Tá aparecendo. Ali no Green Flan que precisa desses lápis. Matheus Bolina. Carol, qual foi o lápis que você menos gostou no papel? Aqui, por enquanto, o Norma, eu gostei do branco, né? Mas as outras cores eu não gostei muito, não. Olha como o azul ficou mega apagadinho. Então, acho que o Norma, sim. O Civo, também. O Civo, os dois eu gosto muito no papel branco. Mas aqui, eu não sei. Eu achei que também não se destacou, não. E o Faber comum, né? Quer dizer, o Faber Aqua também não gostei muito, não. Nem do branco eu não gostei. Gostei do super soft que vocês já tinham me dito. O resto aqui, eu acho que eu conseguiria pintar de boa. Gina Javale. Gabriel, agora quando eu vou colorir perto do marido, pego uma caixinha de lápis de 12 cores. Ele veio só, me veio bem pobrinha de material. Boa! Assim, eu tô assim, pintando de 12 cores. Eu precisava de mais cores. Será que não dá pra, sabe? É, uma caixinha de 120. É, sabe? Multiplicar por 10. Seria tão bom ter um monte de cor pra pintar. Givieira, quero duas marcas de lápis só. Duas marcas de lápis e só. Maria Isabel Cestra Embastos, experimente os pastéis. Vamos fazer depois uma série só de pastéis, Maria. Uma série de pastéis. Uma série de pastéis é bom. Tô com fome, né? Tô com fome, né? Gente, esses dias a gente fez live com giz pastel, acho que foi, né? O que a gente tava fazendo com pastel aqui? Acho que foi o giz pastel. Não foi o fundo de giz pastel? Foi. Agora eu não me lembro o que foi. O Gabriel disse, a gente tá falando tanto de pastel que eu vou encomendar pastel. Gente, chegou uma caixa enorme, cheia de pastel. Cheio de pastel aqui em casa. Daniel e Bertulli. Mas vamos fazer, sim, uma rodada só com os pastéis. Eu gostei desses desafios aí pra testar os outros papéis também, o impacto que tem em cada lápis. Daniel e Bertulli, qual de outro você acha melhor? Que estão em dúvida. Neste papel aí. Os dois são bem macios. Eu gostei dos dois aqui. No Craft, eu acho que o Aqua, ele tá se destacando um pouquinho mais. Eu não sei se vocês vão perceber no vídeo, porque é muito próximo, mas o Aqua, ele se destacou. Opa, eu já ia pintar de branco. Mas os dois são muito bons. O Aqua ainda fica com o bônus aí de você aquarelar quando quiser, né? Uhum. Mozinha, tem verdade. Meu marido perguntou se tem validade lápis de cor. Ou se dura a vida inteira. Quando eu falei que não vencia, ele perguntou qual eu ainda não tinha. Ah, é uma boa. Pois é, Carol, você tá falando dos luminantes, que é o que falta, eu acho. É, faltam uns carondagens na minha coleção, mas calma, né, gente? Calma, vamos com calma. Aceita os luminantes primeiro? Aceito. Eu tô precisando. Qual que a gente vai agora, pessoal? Karate. 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 Karate da Stadler, né, gente? A gente já tem review aqui no canal dessa minha caixinha aqui de 24 cores, tá? Vamos lá, então. Olha só, a Lúcia aí me tá falando aqui, ó. Colorir é uma terapia, mas comprar lápis de cia. É, né? Material de papelaria em geral, afimaria. Se eu colocar só Karate, já chega, né? Já. Se eu colocar aqui a da Stadler, não. Axe do Makeup. Karol voltou pra unha raiz. Achei que ia chegar no roxão. Karol... A Karol tem um vermelhinho na unha dela, olha. Ai, gente. Juliana Mariana falando por aqui. Boa noite. Gente, eu acho que o Stadler aquarelável é mais legal do que o Karate. Só pelo branco. Ah, é? Sério? Pior, Gabi. Não tô acreditando. Vamos ver o resto. Samine Medeiros. Chegando até a Stadérrima. Tava no shopping. Cheguei, fui lavar roupa, estender. E assim mesmo, né? E assim mesmo, né? Já cheguei, largando o algodão no like. Obrigado, Samine. Obrigado. É, gente. Eu acho que o branco só, porque o amarelo já ficou melhor. O amarelo ficou bem brilhoso, bem destacado. O vermelho aqui também tá bem legal. Deise, você falou que o da Bionic, de 24 coisas, está por 14 e 15, né? Os 18 lápis, né, Deise? 14? Nossa, baixou muito. Baixou muito. A gente pagou 24, acho que 25 cada latinha. Ana Cláudia Calderon, já falei pro meu marido, que pode me dar lápis de cor de Natal. Boa. Meu marido, tu também pode me dar lápis de cor de Natal? Posso? Pode. Só vou ter que descobrir qual é que tu não tem. Pode ser a luminância. Tô brincando. Já a luminância, eu já tô aceitando. Carol, o Karachi é aquarelável? É, esse aqui é. Acho que todos os Karachi, quer dizer, acho que Karachi é aquarelável sempre. Ou não? Agora me deu um branco. Será que existe Karachi não aquarelável, gente? Let me check. A Ana Cláudia Calderon falou que o Karachi dela é aquarelável. A Lina tá perguntando, Carol, o Luminance é um lápis bom? Menina, então. Então. Dizem que é sensacional, né? Pelo preço, ele é fantástico. Agora me deu um branco, gente. Se existe Karachi comum. Nossa senhora. Eu acho que todos os Karachi são aqua. Karachi aqua. Eu não quero afirmar porque me deu um branco mesmo. Karachi aqua. Todos que estão mostrando que pelo menos são aquareláveis, que eu tô vendo aqui. Aí tem que realmente confirmar. e um laranjinha. Não existe. Não existe o seco, né? A Lina tá falando que no Mercado Livre cada luminance tá por 30 reais. Tá bom de preço, porque em geral é 36. Vivi Kamimura. Pelo preço que eles custam, eu queria que no mínimo coloressem pra mim sozinhos. E hiperrealismo ainda, né? Uhum. Bruno Gawa. Gabriel, a Karachi não tem o lápis da Sakura? Não. Não. Ou Sakura, né? Olha, gente. Eu gostei. Só o branquinho, que a gente tem brancos melhores aí, tá? Mas o restante ficou bem legal aqui. E aí? Podemos terminar por hoje? O que vocês acham, gente? Fomos aqui um... Ah, eu vi um nick de 24 cores no escolar, que tá por 14 reais e 15 centavos. Ah, tá bem barato. Só 13, 14. Poderia ter mais uma só pra gente fechar 15 cores aqui. Vamos no Crayola ali, Gabi? Vamos. Crayola ou Reptime, gente? Qual que vocês preferem? Crayola, Reptime. Crayola, Reptime. Reptime, Crayola. Reptime, Crayola. Continua até o final da fone. Crayola, Crayola. Vivi, eu tô dizendo Crayola. Beleza, então. Crayola aí pra gente. Quem falou primeiro ganhou. Eu vou achar aqui. Agora só vou achar um pouquinho. Azul... Branco. Blanquito. É, Blanquito. Celito. Celito. Ah, deixa eu escrever aqui. Crayola. Denise Gomes pedindo pra você testar os neons também. O outro, porque foi uma live de neons. Isso é legal. Crayola tem bastante cor, né? Minha caixa é de 50 cores. Yellow. Yellow. Amarelo. Azul. Red. A gente tá descobrindo uma coisa. Essas caixinhas não podiam ser assim, porque é tão difícil achar lápis de cor nessas caixinhas. Tu acha que tinha que ser como a caixinha? Eu acho que isso é tipo uma latinha, assim, tipo de papelão. Mas se fosse pra abrir, tipo dessas... Nossa, gente, esse crayola não dá, não. Não? Nossa, não pinta? Não, tipo, num papel branco ele é bem legal, mas aqui, sei não. Nossa. O azul preto, Gabi. Preto e laranja. Ó, o vermelho já ficou melhor. Ótimo. Então, o pessoal pedindo pra testar o Reptime. Vai ser o último Reptime, então. E aí nós encerramos por aqui. Só mais um, gente. Só mais um. Qual é que falta? Falta algum lápis aí? O laranja. Lalanja. Lalanja. Testar o Reptime também, please. A gente tá pedindo. Os luminances são fruto de mais de dois anos de pesquisa. Isso é... Assim como outros, né, Aninha? Outros lápis maravilhosos que a gente tem aí é que o pessoal da Carandache, eles investem em pesquisa, né? Hum... Muito. Você sabe, né? Que todos os funcionários da Carandache sabem pintar. Aqui a mãozinha da... A mãozinha da tarde tá falando... Ficou a pontuação, ele é ótimo. Marcia Bessoni, o Crayola é escolar da Faber, né? Não o Crayola é da marca Crayola mesmo, né? Pois então, eu acho que ele é da Faber também. Eu tô checando aqui, é. Eu acho que ele é da Faber também, gente. Uma vez eu investiguei isso e lembro que eu encontrei, mas eu esqueci da solução. It warrants the quality of all Crayola products. É, gente, lá na Dominicana também que a gente morava, eu encontrava a Crayola no mercado, pessoal. De tudo que é lado. No mercado, sim, ó. Muito Crayola, assim. A marca é bem forte lá. E agora o laranjinha. Estabilo, a gente achava no mercado, essas canetinhas de Estabilo. Silvana, você vai ver o CNPJ. Na verdade, essa Carol comprou fora também esse lápis aqui. Não, esse aí eu ganhei. Ah, tá. Made in Brasil. Crayola.com Tá, agora vê o CNPJ, então. Não tem CNPJ aí, hein. Como que eu vou ver o CNPJ? Mas eu tô te falando... Como que eu... Só tem informação de fora. Nossa, é mesmo. Não tem nada escrito em português, não é, Caixa? É verdade. É verdade. É made in Brasil e não tem uma... Não tem o CNPJ. Andréia Busca Fonte de Carabela produzindo na fábrica na fábrica em São Carlos. Pois é, então. Essa informação aí que eu sabia. Agora, quem foi que me falou isso? Acho que foram os meninos que trabalhavam lá. Quando eu tava fazendo o review, lembra que eu fazia aquele monte de review assim? Eu perguntei pra eles. Gente, tô happy time agora, tá? A happy time também é uma linha da Faber, né? É, né? Lira pedindo para acertar os pastéis. Vamos sim. Os lápis estão pastel. Tons pastel. A gente pega uma leva, assim, né? De várias marcas. Semana que vem a gente faz outras marcas. Ou a gente faz os lápis pastel, né? Pode combinar. Porque eu gostei desses desafios aqui, gente. Gostei de saber também como que funciona, né? E a Andréia Busca falando que o Carabela profissional é igualzinho o Super Soft. Hum! Carabela profissional? Que legal! Interessante. Para pintar no craft, bom imprimir e não tão forte. E todos esses lápis testados ficam bons, viu? Hum! Quem não marca a linha... Ah, marcar... Fazer a linha mais suave? É. Hum, legal! Como a gente já faz no branco, né? Já agora sim. Eu devia fazer tudo de novo no papel branco e no papel texturizado. Ficamos na boa até as três. Texturizado. Deixa eu ver um azulzinho aqui. Nossa! Tem um azul engraçado aqui, né? Faltou o vermelho. Não, não tá faltando o azul, tá, não? Dá uma chacoalhada nessa caixa, eu engano. Não tá chacoalhada. Vê se salta uma azul. Vê se salta uma cor da moita. Não, eu sei mesmo. E aí, gente? Faltou alguma marca muito importante, assim, que... Não, se faltou uma marca importante, se a mãe que vem, nós continuamos esse mesmo teste que eu adorei. Pois é, a gente faz um próximo. O Albert Dierer ali, né? Metálico também. Fiquei curiosa como fica no craft. Sim, vamos fazer pastel, neon. Rosybox Vlog, dá pra fazer com materiais diferentes, lápis metalizado, gê de cera, gê de aquarelável. Gente, dá pra fazer um... As canetinhas pastel, que eu tô mega curiosa. Gente, tá fazendo muita coisa legal. Caneta gel. Vamos testar a semana que vem, continuar esse tipo de teste? Vamos. Fase 2, parte 2. Acho que eu vou ter que pegar aqui, lá. Tá entupindo, já tá enchendo. Ah, encheu o meu. Encheu. É, vai quebrar ponto. Ai, senhor amado. Calma aí, minha gente. Ah, é legal também deixar com o giz da Vera. Né? Carol, você conhece um tal de papel ovo? Não sei se é esse que se chama. É, acho que é assim que se chama mesmo. Mas eu não tenho. Samini Medeiros, a Elisabeth, falando com a Elisabeth aqui, sobre os biques. Samini Medeiros já ouviu falando do Lira. Eu separei, Bique Evolution, que a Alice disse que era bem bom. Dá pra gente testar depois. É que também tem outra coisa, né, pessoal? Talvez o craft que vocês estão usando é diferente do meu, né? Papel, né? Tem uns craft um pouco mais clarinho, outros um pouco mais escuro. Um pouco mais liso, mais sessurizado. Pretinho, Gabi. Meu filho, fechou a caixa, falta o preto e o laranja. Né, gente? Eu não sabia, sorry. Faz mais duas marcas e acaba, a Lilian tá pedindo. Ai, gente do céu, o que que se volta falando? Tá todo mundo rindo, giz da Vera. Deixa eu ver se o pessoal tá deixando o like. Só um pouquinho, Gabi. Ai, gente. Deixa um like aqui pra nós outros. Cadê a Gabriel? E o laranja? Deixa eu ver se vai subir o like. Não, o pessoal tá querendo dar like não, filho. Não, mas deram bastante dislike. Dislike? A pessoa não gostou. A pessoa não gostou. A gente chama aqui, eu vou mudar o tipo de like. A pessoa não gostou desses likes assim. Ah, mas like e dislike ajuda do mesmo jeito. Da mesma forma. Achou o laranja, meu filho? Coloca esse aqui. Hum, esse aqui. Ah, deixa cair. Laranjinha. O pessoal pedindo molhinho aqui, Gabi. Samir tá pedindo molhinho. Eles tão querendo completar a folha. Completando a folha, vão ser... Não deixa cair, meu. O homem tá nervoso. Tu é muito lápis perigo. O homem tá nervoso. Carlos Augusto Alves da Silva chegando por aqui. Boa noite, Carlos. Olha aí, gente, como tá ficando a folha. Completa a folha, cara. Vamos completar. Vamos completar com o quê? Pega o Bic Evolution e o Molim. Tá suando, Gabi? Gabriel tá passando a mão da cabeça suando aqui. Bic Evolution. O pessoal pedindo também o pedido de Ariclex. Tem muito lápis pra fazer, né? Vão ter que seguir semana que vem, gente. Vocês aguentam? A pessoa não gostou. Por que você tá dizendo isso? Era um monte de dislike. Era um monte? Um monte de quantos? Seis. Ah, meu Deus. A pessoa não gostou de fazer... Porque eu não consegui ler os meus ateos. Eu fiquei nervoso. Não consegui ler os comentários, pessoal. Dê o dislike. Não tem problema não, filho. Gente, é que eu tô aqui tentando... Gabriel tá nervoso, gente. Tentou fazer o meu melhor, gente. Mas eu não consigo ler. Eu acho que eu vou comprar lá no meu tempo. Mas não é pra ti o dislike, Gabi. Não é. O dislike é de forma geral. É vídeo, é canal. As pessoas que não gostam. Não é pra ti em especial. Tá. De vira. Queria comer o macarrão do Gabriel. O que o Gabriel tá fazendo? Tá pronto. Tá cheiroso. Ficou cheiroso. Coisa de jornada. Daqui a pouco o Gabi joga tudo pra outra nossa bandona. Não, jamais. Ele tá suando aqui. Não me entrego. Abre caixa, fecha caixa, guarda lápis. Não me entrego nunca. Olha, mas o bico tá indo tão bem. Olha só, gente. É um lápis que no branco, né, gente? Eu tenho muita dificuldade de pintar com esse lápis aqui. Mas até aqui ficou, né? Gabi, o resto... Tava tudo aí. Tá faltando laranja. Tava quase tudo lá. É, esse aqui, né, gente? O Evolution, ele é um lápis, assim, plastificado, né? Acho que é de resinas. Eu não sei direito a composição. Então, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com esse tipo de lápis. Esse aqui. Ah, Ana Cláudia Cadeirão. Coitado do Gabi. Hoje ele tá trabalhando, trabalhou dobrado. Pois é. Axel B. Gabriel Guerreiro. Gente, eu sou guerreiro. Não me entrego de jeito nenhum. Até que ele tem um. É, pessoal, mas assim, ó. Eu estou gostando demais desses testes, sabe? Porque é muito interessante a gente ver o comportamento diferente que tem dos materiais nesse papel. Exatamente. Eu gosto também. Eu tava super curiosa. Mãozinho treinado. O Bic Pinta. Tô chocada. Olha no craft como vai bem, né? Porque no papel branco, Jesus amado. E o molinho, Gabi, pra finalizar. Molinho, molinho, molinho. Alguém pediu pra mim. Dá molinho aí. Dá molinho. Tô gostando. Gabriel, pede pro Gabriel. Carol, pede pro Gabriel todo mês te dar um luminance, presentinho de amor. Ai, vamos até 2048 pra eu completar a questão. Não vai comprar, não vai resolver. Só que eu não posso contar pra Carol que eu vou comprar, né, gente? Tem que ser surpresa. Ah, então tu vai comprar. Então eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu não falei isso, falei? O blanco. Blanquito. Utilito. Como nos ensinou a nossa amiga Bettina Fons. Eu acho que o Bic só funciona em papel texturizado, né? Pois é, Fih. Esse Bic Evolution é uma... Sabia, Medeiros, gente, não tem nem 15 dias que eu sigo aqui. Eu acho que... Aqui eu acho quase isso. Sabe o que eu mais estou impressionada nesse canal? O quê? Não é a quantidade de pessoas que gostam de vocês. É a interação dos inscritos de vocês. Ah, sim. Aqui o pessoal... Ah, gente, aqui a gente é família de colorir mesmo. Quando a gente fala, ah, é família... Agora vocês estão entendendo por quê? Porque a gente fica aqui... Não, e a gente faz questão de interagir com a turma. Ah, é o meu principal objetivo aqui. É super difícil ler comentário de todo mundo. É super difícil. Mas o pessoal também entende, né? Entende, assim, que não dá, que... Mas a gente se esforça bastante aqui pra... Todo mundo sair da live bem felizinho. Exatamente. O objetivo é vir aqui e sair mais feliz do que entrou. Quando chegou. Preto, né? Quem foi que falou isso, Gab? Foi a Samili Medeiros. A Samili tá bem participativa, né, Samili? A Samili tá sempre nas lives. Legal, Samili. Vem chegando aqui que tu vai fazer um monte de amizade, fia. Verdade, cordejoaninha. Tô falando que aqui tem quem acha que deslike prejudica. Pois é. Pois é. Só a minha cabeça, viu? Não, mas é que, às vezes, não é nem assim porque não gosta da gente. É porque não... Tipo assim, a conexão tá ruim da idade deslike. Não era o que a... Tipo assim, o conteúdo do vídeo não é o que a pessoa tava imaginando da idade deslike. Entendeu? Mas eu tô... Mas eu acredito que possa ter gente que realmente não gosta da gente também, né, deslike. Mas não faz mal, não. É verdade. Tchau, Garcia. A interação no texto deve muito a mim. Eu levei o patamar de zoação ao nível profissional. O Jao é um... Figurado. Uma entidade nessa família de colorir. Lena Cláudia, que durou muito legal nessa milha. Eu também sigo há pouco e adoro. Ai, que legal, meninas. Raiana Souza, somos uma família colorideira, é verdade. Essa é a minha liga deles. Então nós vamos olhar pra esse deslike. O que importa é a qualidade e a interação aqui. Exatamente. Isso. Lira, bico e mal compreendido. Ele só precisava de um papel diferente. Boa, Lira. Daniela de Oliveira, o que tem um deslike não é porque não gosta. É que tem o dedo e o olho torto. O dedo gordo e o olho torto. Ai, meu Deus do céu. Porque às vezes o dedo e o gordo, né, vai apertar no like. É ruim. Samir Mendeiro, sim, eu cheguei pra ficar. Que bom, Samir. B007, papel craft, simula papel preto. Dá o mesmo efeito ou só dá pra usar lápis específico pra ele? Acho que não, menina. Eu não tenho experiência com papel preto, não. Mas eu tô rindo porque eu tô pensando no dedo gordo. Eu não tenho experiência com papel preto. Não. A minha experiência com papel preto é muito limitada. Mas a gente pode pegar o papel preto pra fazer o mesmo teste, gente. Alba Cume chegando agora, deixando o like. Obrigado, Alba. Givera, parabéns a todos os lápis. Grata, Carol e Gabriel. Beijos e boa noite. Estou indo assistir a Fazenda. Boa noite, Gi. Luned Santos chegando por aqui. Carlos Augusto, Gabriel, dá uma olhadinha no meu comentário sobre o deslike. Eu não consegui, Carlos. Depois a gente lê tudo. Eu leio tudo no gravado. Fica tranquilo. Faltou laranjinha, meu fio. Laranjinha. Laranjinha, macaquinhos laranja. Aonde? Esse aqui é outra marca. Eu não coloquei em cima? Eu coloquei? Eu não tô achando. Sumiu. Esse aqui é super soft. Isso daqui é de outro. Pode ser. Não, acho que não. Me vermelho. Aqui. Não. Gente, os bastidores aqui. Se você me visse aqui desesperado olhando cor de lápis num daltônico escolhendo cor de lápis. Gente do céu. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Pode ser isso? Ah, olha só. Meu Deus, Carlos do céu. O que ele falou? Acho que eu vou pegar esse outro aqui, gente. Tu leu o comentário do Carlos? Eu li aqui. Eu vou falar baixinho. Deslike é igual strume. Fede um pouco mais adubo aqui. É uma... Ai, meu Deus do céu, Carlos. É o máximo. Gina Jabalha. Eu preciso desse teste de papel preto pra prender a colorida nos livros da Maria Trolli. Boa! Mais uma... Vamos fazer então, gente, papel preto? Meu Deus, que a gente tem teste pra mais de metro agora, hein? A Semília Medrins tá falando aqui. Já não é o pindo com giz pastel oleoso do papel preto. Deve ficar bonito, né? Deve destacar bem as cores. Gente, vou dar uma repassada aqui. Pra vocês irem vendo, ó. Faber Castel Super Soft. Faber Castel Aqua. Stadler Aquarelave. Tira isso daí que tá... Isso, meu fio. Isso. Vou deixar bem redinho. Civo, Vivid Premium, Lira Grove, Policromos, Prismacolor, Norma, Trismegasoft, Carandache Suisse, Maped Comum, Gioto Comum, Gioto Aqua, Karate, Crayola, Reptime, Beak Evolution e Molim. Tá? Então, aqui as cores, gente. Algumas mais vibrantes do que outras, né? Mas, de forma geral, a gente conseguiria pintar aí com praticamente todos, né? Todos eles. Tem ainda alguns que ficaram de fora. Se vocês quiserem repetir no craft, a gente pode. A gente também pode fazer a mesma... Vamos fazer a mesma coisa para o preto. Tá? A mesma coisa, só que no preto. E também... A Lira tá falando do efeito bolha. Eu já fiz esse efeito bolha no preto, Lira. Tem até num livro ali. Uma outra hora eu te mostro. Mas também, gente, vamos testar outros materiais. Tipo... Caneta gel. O que mais, Gala, que o pessoal pediu? Caneta tons pastel. Eu tô adorando. O lápis tons pastel. Inclusive, nos próximos reviews que você fizer, você vai testar os materiais também no papel craft. Porque, olha... Seria uma boa, né? Mas eu já tenho feito isso. É verdade. Eu pego o craft, o preto e o branco. É verdade. Tem razão, tem razão, tem razão. Nos últimos aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido aqui nesse vídeo. E gostado do nosso review. Eu vou tirar uma foto completa, assim. E vou deixar no grupo, lá no... No Face. Posso deixar também no meu Insta. Tá bom? Pra vocês terem o comparativo bem de pertinho. Com todas as... As marcas que a gente testou aqui juntas. Estão perguntando aqui qual que eu gostei mais. É, tem muita gente curiosa pra saber qual é que você mais gostou. Olha, gente. Realmente, o Super Soft que vocês me indicaram. Eu adorei. O Stadler Aqua me surpreendeu positivamente. Amei também. É... Poliprisma, né? Que eu já mais ou menos esperava que ia funcionar bem. O Norma, eu achei que o branco ficou sensacional. Mas as outras cores eu já não gostei tanto. Carandache Suisse. Giotto Aqua. O Karate, gente. Eu não gostei do branco. Mas as outras cores ficaram ótimas. É, eu acho que foi esse. O Beak Evolution. O branco também ficou muito clarinho. Mas as outras cores eu gostei. A Molin tirando o amarelo, eu gostei das outras cores. É, o amarelo e o branco aqui da Molin. Achei que ficou um pouco claro. Mas as outras foi um desempenho bem legal também. Mas alguns surpreenderam, né? É. Uma pedinha também. O amarelo aqui também não gostei. Mas eu acho assim, o que todos daria para a gente usar nos livros. Principalmente também usando aquela... No papel craft. Aquela técnica que você está usando, a dica que você está usando, né? De botar o branco por baixo. Pois é. Daí agora... Destaca tudo isso, né? Agora no início alguém falou ali, me esqueci o nome. Carol, faz passando em cima do branco, mas aí ia ficar mais... Entendi. Mas eu deveria ter deixado um quadradinho para isso, sabe? Para fazer o teste em cima do branco. Daí em cima do branco vai ficar bem ressaltado, né? Mas por enquanto é isso, gente. Nós vamos juntos aprimorando. Vocês vão me dando dicas aí para a gente melhorar a qualidade do nosso teste, tá bom? Isso aí. Vamos nessa? Vamos nessa então. Pessoal, esperamos vocês amanhã aqui às 20 horas aqui no canal, tá bom? E amanhã tem live extra para o pessoal lá do Galeria Sistarol e do Curbinho. Isso. Então amanhã nós temos live às 20 horas e depois nós temos Fuefueca. Fuefueca. Dependendo da animação do pessoal, a gente emenda, né? Emenda? Opa! Faz mais de duas horas. Opa, estou gostando desse negócio. É, porque daí eu adianto o meu desenho, criatura do céu. Ah, é uma boa. Tu não acha? Eu acho. Vamos ver o que o pessoal vai falar amanhã. Amanhã a gente descobre, né? Se eles estiverem com um pique, a gente emenda. Se não, a gente dá uma pausa e volta em outra. Tá bom? Faz intervalo. Faz intervalo. Tá bom. Pessoal, é isso. Quem estiver comprando pela Amazon, não se esqueça de passar pelos nossos links. Muito obrigada pelo carinho de vocês nos acompanharem até aqui. Um beijo e até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.